Eu sei que você tem os seus segredos Suas magias e seus medos Não choro e nem vou me desculpar Gravei tuas manias e teus vícios Trocando os fins pelos inícios Pra poder então me provocar Pelas noites em que imploro a tua volta Logo me bate uma revolta Por saber que nada está por vir Eu bordei as linhas dessa vida torta Não sei se isso me conforta e não importa Eu só preciso então fingir Que não faço parte de um álbum de lembranças E que os teus poemas ainda são pra mim Sei que já passamos por planos e enganos Não discuta, só escuta Pois enfim Eu notei que já não queres o meu colo E que atrapalho e não consolo E que atrapalho e não consolo Mas se um dia você quiser voltar Certo o pranto e em tom de acalanto Vou dizer que ainda te amo Vou pedir só pra você ficar Desfaça Desfaça Pra poder me enganar Eu sei que você tem os seus segredos Suas magias e seus medos Não choro e nem vou me desculpar Gravei Tuas manias e teus vícios Trogando os fins pelos inícios Pra poder então me provocar Pelas noites em que imploro a tua volta Logo me bate uma revolta Por saber que nada está por vir Eu bordei Eu bordei nas linhas dessa vida torta Não sei se isso me conforta E não importa Eu só preciso então fingir Que não faço parte De um álbum de lembranças E que os teus poemas ainda são pra mim Sei que já passamos por planos e enganos Não discuta Só escuta Pois enfim Eu notei Que já não queres o meu colo E que atrapalho E que atrapalho Não consolo Mas se um dia você quiser voltar Se é sofranto Em tom de acalanto Vou dizer que ainda te amo Vou pedir só pra você ficar Desfarce 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 Pra poder me enganar E eu me pergunto Se sou medo ou se sou mito Nosso conto está escrito Numa história ao revés Universo Em um verso Te propunho Te confesso Teus sussurros Não são surdos Nem fiéis Eu me perdi E me encontrei Pelos olhares E nas esquinas Pelos bares E eu ainda temo Em procurar Os meus disfarces Mais disfarces Desfarce Pra poder me enganar Desfarce Pra poder me enganar Desfarce Pra poder Me enganar